Música 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 Não estamos mais de mim No meio dessa sociedade Que nos oprime tanto Porque falamos a verdade Opressora, sociedade Opressora, sociedade O que acontece no país É uma calamidade Que me violenta o cura Seja o toque e crueldade Opressora, sociedade Opressora, sociedade Eles são o encerroado errado Que existe na nação Opressora, sociedade Descimento não há solução Opressora, sociedade 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 Mandando pelas ruas Dessa grande cidade Você sente o cheiro Em deproposição E deixou jogar no resto Da sociedade É um latão de lixo Esparramado pelo chão Latão de lixo Latão de lixo Latão de lixo Latão de lixo E também são achados, os homens todos lembram E futuramente você vira para jogar Olhe sua torna e cuda a guerra no play-off Lá tô delício Lá tô delício Lá tô delício Lá tô delício Quando vem lá doar dessa vez estivesse Você sentiu o cheiro em decomposição Eles são jogados dentro da sociedade É um Lá tô delício espalhado pelo chão Lá tô delício 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 Miséria, crise e pobre Miséria, crise e pobre Miséria, crise e pobre Miséria, crise e pobre Lá tô delício Sampaio á dano Ele já vota Se fós Tapita Por um tempo Lá tô delícia O país Vai melhorar Miseria, crise e pobre, Miseria, crise e pobre Miseria, crise e pobre, Miseria, crise e pobre Eu não vou ficar calado Nessa porra de lugar Miseria, crise e pobre Não dá pra suportar Miseria, crise e pobre, Miseria, crise e pobre Miseria, crise e pobre, Miseria, crise e pobre Miseria, crise e pobre, Miseria, crise e pobre Crianças faltam fome Miseria, crise e fome, miseria, crise e fome Estou entrando na galeria, subindo a escada Dois quebradas, vejo pessoas espalhadas Vento uma cerveja e vem todo mundo a mim Terra, quase tudo e não deixou nada para mim Mas eu não aguento, mas eu vou me atacar daqui Galeria do inferno Galeria do inferno Galeria do inferno Galeria do inferno Estou entrando na galeria, subindo a escada Dois quebradas, vejo pessoas espalhadas Peço uma cerveja e vem todo mundo a mim Terra, quase tudo e não deixou nada para mim Eu já não aguento, mas eu vou me atacar daqui Galeria do inferno 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 Você não sabe mais o que fazer Você não sabe mais o que dizer A polícia virou uma moderna geral E a gente vai acabar se dando Olha aqui, seu presidente Olha aqui, seu presidente Olha aqui, seu presidente Olha aqui, seu presidente Trabalho a semana inteira Morena, bela, besteira O patrão vê no meu ouvido E fala pra lá, tem tudo no seu peso Olha aqui, seu presidente Olha aqui, seu presidente Olha aqui, seu presidente Não aguento mais essa exploração O peito mesmo numa boa, o pasto é a minesão e não Olha aqui o presidente, o Presidente, o Presidente Olha aqui o presidente O Presidente, o Presidente, o Presidente, o Presidente Olha aqui, sou presidente Na hora de vocês costumê-la Tudo está tão legal Sair pelas ruas a se divertir Mas depois de tudo isso Não vou convencer o sentimento de angustia A gente pode perder Até a sua própria vida Para poder voltar quando chama Para a mistura de anga O fato é irreversível Fato 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 irreversível Mas depois de tudo isso, só falta o mesmo sentimento da angústia Às vezes você vem ver, até a sua própria vida Para poder encontrar como estava, mas isso não adianta Para poder encontrar como estava, mas isso não adianta Para poder encontrar como estava, mas isso não adianta Para poder encontrar como estava, mas isso não adianta Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí